Bom dia, Gurupi. Estamos aqui com o candidato a vereador Pastor Nilson, candidato que está apoiando o candidato a prefeito Gutiérrez Torquato, vice Eduardo Forte. Pastor Nilson, um dos candidatos da colegação do Gutiérrez, que vem destacando, né, Pastor? Isso é do Cidadania, mas entre os vereadores que vem destacando, nós temos observado isso. Isso faz para nós, Pastor, uma análise da sua campanha até agora, e faltam mais ou menos 16 dias para as eleições de 15 de novembro. Bom dia a todos, bom dia a todos os moradores de Gurupi. Eu sou o Pastor Nilson, candidato a vereador de Gurupi, e quero aqui falar da nossa alegria, da nossa alegria com o povo de Gurupi, que tem nos recebido com muita satisfação nos seus lares, aberto as portas das suas casas, para nos receber e ouvir as nossas propostas. Nós somos o candidato de mais trabalho, menos imposto, mais saúde, mais esporte e a segurança da família. Muito obrigado, Gurupi, por vocês me darem essa oportunidade de estar disputando essa cadeira. E acredito, com o seu voto, seu, da sua família, do seu amigo, nós estaremos ali na Câmara Legislativa de Gurupi representando vocês. Um abraço a todos e tenham um bom dia.